Jovem profissional da saúde está entre a vida e a morte. Ela foi baleada por um policial militar e as câmeras filmaram tudo, veja. Familiares e amigos de Catarina Ketlin Palmeirinho, de 24 anos, não se conformam como tudo aconteceu. A irmã dela, que atualmente mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, veio às pressas a capital paraense para reforçar o pedido de justiça. Ela está estável, mas corre risco sim de falecer por conta da perfuração. Não parte do intestino foi lesionado. Catarina estava sozinha na parada do ônibus por volta de duas horas da tarde, quando foi surpreendida por um homem armado. As imagens do circuito de segurança mostram que ele força um contato íntimo. A vítima reage e tenta se defender com uma espécie de canivete. Nesse momento, ele saca uma arma em direção a ela e dispara. Muito ferida, a estudante consegue a ajuda da comunidade e foi encaminhada às pressas para o hospital do bairro. Ela não estava com faca punhal, como estão falando, tá? Ela tinha um canivetezinho, que era uma espécie de chaveiro, porque dentro da ala de enfermagem ela precisava para abrir embalagens. Então, ela tinha isso e ela ali, como último recurso mesmo, um homem de dois metros de altura tentando estuprá-la, ela tentou reagir. E ele, muito covardemente, atirou contra ela. Catarina segue internada sem previsão de alta. A jovem foi atingida com um disparo de arma de fogo na região do intestino. Ela está entubada e o quadro clínico é considerado grave. O agressor foi identificado como Arthur dos Santos Júnior. O segundo sargento está lotado no batalhão de policiamento em eventos. Ele está internado em um hospital particular da cidade. Mas ele já está sob a custódia do Estado. E assim que receber alta, será encaminhado para o presídio, o coronel Anastácio das Neves. O PM está sendo indiciado por tentativa de homicídio. E, segundo a promotoria militar, será julgado pela Justiça comum porque cometeu crime fora dos expedientes de trabalho. O pedido é de justiça que o PM Arthur seja, sim, condenado. E que nenhuma mulher mais tenha que passar por isso. Seja ela universitária ou não, seja ela de boa família ou não, nenhuma mulher mais precisa passar por isso. Parem de nos matar. Obrigado. 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 Obrigado.